Eu era queridinha, eles eram meus queridíssimos, eu tenho orgulho disso porque eu tive nessa escola professores realmente que me ensinaram não só a gostar de ler, a me interessar pelo lado da leitura, mas que ficaram na minha memória com o maior carinho e que me inspiram até hoje, muitos professores estão espalhados pelos meus livros, sabe? Música